É muito legal ver a interação dos chapéus de palha sem se conhecerem. O irônico é que o Zout foi o que melhor conseguiu tirar vantagem da situação como nós vamos ver. Caso tenha interesse em ver outras cenas de One Piece dublado, se inscreva no canal. Vou contar pra vocês. Faz todo sentido que não se lembrem de nada do que aconteceu ontem. Afinal, vocês foram atacados por uma baleia lendária gigante. Ela engoliu vocês, mas eu fui rápido, derrotei ela e ainda resgatei vocês de lá de dentro. Sério isso, rapá? Valeu, hein? Eu sou o Sop, o comandante de um grande bando de piratas que domina os mares do East Blue. Sou admirado e adorado pelo povo. Sou chamado pelo título de capital, o Sop. Epa, epa, cuidado com o jeito que vocês falam comigo, pois saibam que eu tenho mais de 8 mil homens sob meu comando. O quê? Mais de 8 mil? É isso mesmo, e desde ontem vocês passaram a ser meus subordinados. É sério isso? Ué, quem são elas? Fazem parte da sua tripulação também, Capitão Ussop? É, claro que sim. Vocês dois também perderam a memória? Sim, essa cena é de um filé onde eles perdem a memória. Esse tipo de filé é perfeito para quem já assistiu o anime e quer se divertir, pois na maioria das vezes acontecem coisas muito aleatórias como essa. E aí E aí E aí Obrigado.